Eu, dog do bebê, que de novo fumo pra Europa Soca a face e peito novo, tô de fixe Peito novo, ela quer sexo, superplex Ela usa drogas, drogas, me fala que eu tô flex Roubando, tomando bala, vendendo doce na pista Meu Jetski joga água na sua cara e na sua filha Dinheiro, nóis tá chovendo Esse é suje, cê tá vendo, pichando Sua casa toda louca Combrado, nóis é veneno No dog, tu te come meme, depois nem sabe o que eu gosto Capuzi, copão de whisky, cano, fuga que não some Ela balança essa garrafa colorida Opa, cê garais Senta na minha pica Cinco barra, quid, pa, quilo, abono, pib Se ela não toma droga, então vou querer pedir pra mim Soltando, eu já sabotei, mas cinco copos sem querer Olha o passinho Vem, 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 eu já sabo Vem, vem Desculpa, mas sim, mas sim, mas sim, não Ah, meu Deus!